Ei, você aí que tá procurando um carro com procedência e qualidade, aqui na Cabraí você acaba de encontrar. Vou apresentar pra vocês esse UP 2020, baixo KM, por apenas R$ 59,900. Câmera, dá uma atenção nesse UP aqui pra mim, por gentileza. Olha que carro maravilhoso, pessoal, nessa cor diferente. Não é um branco, não é um preto, é um cinza maravilhoso. Esse carro saindo de R$ 62,900 por apenas R$ 59,900, essa joia pode ser sua. E você que tá procurando um sedã também, a gente tem um Voyage 2022 1.6, abaixo da FIPE, pessoal. Carro saindo de R$ 62,900, que é a FIPE, vou fazer esse carro hoje pra vocês a R$ 54,900 com 2 anos de garantia, é isso mesmo, 2 anos de garantia. E você que tá procurando um hatch, tá aqui o queridinho, é o Polo 2019 Highline, o mais completo da categoria, saindo de R$ 82,900 por apenas R$ 79,900. Então não perca essa oportunidade, meus amigos, aqui na Cabraia você tem procedência, qualidade e preço justo no mercado. Vem pra Cabraia, vem! Vem pra Cabraia!